Em nosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, com nós cada dia um dai hoje, perdoais a vossa ofensas, assim por nós perdomos aqueles que ofendiam. E não deixeis cair da nação, alegrados do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor. Bendita sozós, entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso nome, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor. Bendita sozós, entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso nome, amém. Ave Maria.